Mãe, não pode, é pequenininha, não é? Gente, que coisa mais linda, Michelle do céu, eu tô filmando aqui, ela de olho aberto. Olha que bacana. Deve ter caído aí pela... Vê se não tá no pano aí, tá? Não, no pano ali não tá, já procurei. E aqui nas ruas de cama, Michelle, ela quer dar o deitado aqui. Mas não pode, ele não pode ter entrado aqui pra dentro. Não, não pode. Não pode tirar a roupa dela não, porque ele não é.